Me pegou no dia errado, meu irmão. Por que você vem assim doido, hein, véi? Por que você vem assim nervoso? Toma aí na boca. Na hora, véi. Dá a mão na boca, o cara desceu. Ela pegou na boca. Minha da... Alguém conta aí, quantas vezes esse corno, o Rastafari, faz essa merda comigo aí. Vai, na moral. Tá porra, isso aí foi bem na bocunha, hein. Me pegou de um dia que eu tô bom. Vai, agora não consegue apanhar, não. Essa mulher, ela desceu em um lugar do capiroto. Caralho, essa bicha é chata pra cacete, véi. Toma aí, ó. Com a mão sabor, aí. Porra, véi, a mulher tá louca aqui, caralho. Porra, isso quando ela começa a bater, ela é foda, porra. Ela não para mais, não. Ela é doideira. Pega aí, pega esse murro aí na boca. Essa bicha é boa de... De munheca, hein. Toma na boca. Toma na boca pra... Pra extrair um dedo. Aí, ele é na parte de mim, eu não consigo bater de volta, não. É que é isso? Cara, não dá, porra. Não dá. A mulher tá doida. A mulher usou droga, essa porra. Vamos ver se ele consegue segurar esse... Segurar a cara aí. Caralho, não para não. Vai parar só quando matar mesmo. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. Não dá para eu... Vamos lá, tá?